Desteiro Nossa Senhora do Carmo Carme, o invejo e a do feitiçaria, bruxaria tudo o que tiver no seu corpo. Em nome de Jesus, as bênçãos que desapareçam. Que Nossa Senhora do Reino... O meu nome é Águia do Andrade Cavalheiro. Meu nome é Ana Maria dos Santos. Meu nome é Maria Terezinha Oliveira Cheskoski. Sou Eva Borzowski, mas gosto que me chame de Eva Portela, apelido de Evinha. Sou benzedeira, já vim desde berço da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Então a gente está sempre ajudando as pessoas que procuro. Eu me interesso pela forma que as benzedeiras fazem política. Afinal, são mulheres velhas, são idosas, são camponesas, rurais, de fascinais, de assentamentos, de vilas, de bairros. E que se inserem nesse contexto de organização social. Então, no ano de 2017, eu vou fazer meu trabalho de campo nas cidades de Irati, Rebouças, Rio Azul e São João do Triunfo. E eu começo a caminhar com as benzedeiras por esse território tradicionalmente ocupado. Então, no início da minha pesquisa, o movimento eu pensava como uma categoria política. Mas no decorrer do trabalho de campo, o movimento vai ser uma categoria principal para pensar esse processo de circulação e de caminhada das benzedeiras a partir de suas casas, que são lugares emblemáticos nesse território, saindo para os seus quintais e indo até olhos d'água de São João Maria, áreas de coleta de plantas medicinais, casas de outras benzedeiras, lugares que elas manifestam todo esse sagrado e que vai constituindo tanto o movimento das benzedeiras, o movimento político, mas também o seu próprio conhecimento. Então, eu vou trabalhar as linhas de vida acionadas e mobilizadas pelas benzedeiras a partir de conhecimentos tradicionais de cura, relações com o território, relações territoriais e ações políticas que vão convergir nesse modo de ser e viver das benzedeiras da região do centro-sul do Paraná. É preciso destacar que as benzedeiras são pesquisadoras de longa data. O que isso significa? Que a todo o momento as benzedeiras estão pesquisando plantas para transpor nos seus quintais, simpatias, benzimentos, orações para adicionar ao seu repertório. E um dos resultados dessa pesquisa é mostrar que as benzedeiras são diversas. Então, temos benzedeiras, benzedores, curadeiras, curadores, remédios, costureiros de rendidura, parteiras. As benzedeiras, ao contrário do que se pensam alguns imaginários sociais, que elas estão no passado, que elas são figuras folclóricas ou que elas estão se extinguindo, a minha pesquisa mostra que elas estão radicalmente vivas e que a presença delas implica diretamente na saúde popular. E, além disso, elas têm um projeto de vida, que é um projeto baseado no cuidado e que tem implicações políticas na seara do reconhecimento, da luta pela efetivação de direitos étnicos, coletivos, direitos de povos e comunidades tradicionais, direitos ao território, baseado no lema que é cuidar da vida é a nossa missão. Legenda Adriana Zanotto